oi pessoal pessoal olha o tanto de saco de cimentos que eu perdi gente olha todos esses sacos aqui ó estão duro esse aqui todos duros gente olha olha quantos sacos gente 1 2 3 4 5 que tem mais ó 6 7 8 9 9 sacos aqui tem mais um pouco gente ó mas esse aqui esse aqui acho que ainda dá pra usar um pouco não tá tão duro olha que dó gente vou ter que jogar todos esse cimento fora está super duro como está duro 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 é uma pena né mas então é isso gente até o próximo vídeo fiquem com deus e aí e aí Vamos lá.